Notas. Página 59. Acauã. Have inimiga das cobras, de caá, pau e uã, do verbo u, que come pau. Página 61. Saí. Lindo pássaro azul. Página 62. 1. A cintura da virgem. Os indígenas chamavam a amante possuída água-saba, de aba, homem, coá, cintura, saba, coisa própria. A mulher que o homem singe ou traz a cintura. Fica, pois, claro, o pensamento de Iracema. 2. Carioba. Camisa de algodão, de carê, branco, e oba, roupa. Tinha também a araçóia, de arara, e oba, vestido de penas de arara. Página 65. 1. Jaci. A lua. De já, pronome nós, e se, mãe. A lua exprimia o mês para os selvagens, e seu nascimento era sempre por eles festejado. 2. Fogos da alegria. Chamavam os selvagens de torê, os fachos ou fogos, e torêba, a alegria, a festa, a grande cópia de fachos. 3. Bucã. Significa uma espécie de grelha que os selvagens faziam para assar a caça. Daí vem o verbo francês, bucanê. A palavra é da língua tupi. 4. Acotê. Cutia. Página 70. Abaeté. Varão abalizado, de aba. Homem e eté. Forte, egrério. Página 73. 1. Jacaúna. Jacarandá preto, de jaca, abreviação de jacarandá, e una, preto. Este jacaúna é o célebre chefe, amigo de Martim Soares Moreno. 2. Kuandu. Porco espinho. Página 74. Seu colar de guerra. O colar que os selvagens faziam dos dentes dos inimigos vencidos era um brasão e troféu de valentia. Página 75. 1. Japi. Significa nosso pé, de pronome já, nós, e p, pé. 2. Ibiapina, de Ibã, terra, e Apino, tosquiá. 3. Jatobá. Grande árvore real. O lugar da cena é o sítio da hoje Vila Viçosa, onde diz a tradição ter nascido camarão. Página 78. 1. Meruoca. De Meru, mosca, e oca, casa. Serra, junto de Sobral, fértil em mantimentos. 2. Uruburetama. Pátria, ou ninho de urubus. Serra bastante alta. 3. Mundau. Rio muito tortuoso, que nasce na Serra de Uruburetama, Mundé, Cilada e U. Rio. 4. Potengi. Rio, que rega a cidade de Natal, donde era filho Soares Moreno. Página 81. 1. As saborosas traíras. É o rio Trairi, trinta léguas ao norte da capital, de traíra, peixe e rio. Hoje é povoação e distrito de paz. 2. Soipé. País da caça. De So, caça, e Ipé, lugar onde. Disse hoje Suipé. Rio e povoação pertencente à freguesia e termo da fortaleza, situada à margem dos alagados chamados Jaguaruçu, na embocadura do rio. 3. Pocotê. Rio das Pacobas. Nasce na Serra de Baturité e lança-se no oceano duas léguas ao norte de Aquirás. 4. Iguabê. Enseada distante duas léguas de Aquirás, de Ig, água, Coá, cintura, e Ipé, onde. 5. Página 82. 1. Mocorib. Morro de areia, na enseada do mesmo nome, e a uma légua de fortaleza. Disse hoje Mocorib. Vem de Corib, alegrar, e Mo, partícula ou abreviatura do verbo Mojang. Fazer, que se junta aos verbos neutros e mesmo ativos, para dar-lhes significação passiva. Exemplo. 2. Rio que forma um braço de mar. É o Panaíba. Rio do Piauí. Vem de Pará, mar, Nhanhe, Correre, Uba, braço. Braço corrente do mar. Geralmente, se diz que Pará significa rio, e Paraná-mar é inteiramente o contrário. 3. Brancos tapuias. Em Tupi, tapuitinga, nome que os pitiguaras davam aos franceses para diferenciá-los dos tupinambás. Tapuia significa bárbaro, inimigo, ditaba, aldeia, e puir, fugir, os fugidos da aldeia. 4. Mairi. Cidade. Talvez provenha o nome de Mair, estrangeiro, e fosse aplicado aos povoados dos brancos em oposição às tabas dos índios. Página 85. 1. Batuiretê. Narceja ilustre. De Batuira e Ete. Apelido que tomara o chefe pitiguara e que, na linguagem figurada, valia tanto como o valente nadador. É o nome de uma serra fertilíssima e da comarca que ela ocupa. 2. Suas estrelas eram muitas. Contavam os indígenas os anos pelo nascimento das Pleiades no Oriente, e também costumavam guardar uma castanha de caju de cada estação da fruta para marcar a idade. 3. Jatobá. Árvore frondosa. Talvez de Jatobá, folha, e A, aumentativo. Jatai, de grande copa. É o nome de um rio e de uma serra em Santa Quitéria. 4. Kixeramobim. Segundo o doutor Mártios, traduz-se por essa exclamação de saudade. Compõe-se de Ki, A, Xerê, Meus, Amobinê. Outros tempos. 5. Caminho das Garças. Entupi a Carapê. Povoação na freguesia de Baturité, a nove léguas da capital. Página 86. Maranguab. A serra de Maranguapi, distante cinco léguas da capital e notável pela sua fertilidade e formosura. O nome indígena compõe-se de Marã, Guerrear e Koaub. Sabedor. Marã talvez seja a abreviação de Maramonhang, fazer guerra, se não é, como eu penso, o substantivo simples guerra, de que se fez o verbo composto. O doutor Mártios traz etimologia diversa. Marã, árvore, angai, de nenhuma maneira. Guabe, comer. Esta etimologia nem me parece própria ao objeto, que é uma serra, nem conforme com os preceitos da língua.